Um ratinho pelo clarão da Twitch Eu consegui o que eu queria, né? Que era provar que isso aí é uma bobeira, né? Que esse movimento era uma bobeira E realmente é, mano Viu como é que eu tava certo esse tempo todo? É uma bobeira Por quê? O Casimiro não tá puto Ai, subscrime Se o cara que me botou nesse mundo aqui de fazer live não tá puto Pelo contrário, ele me ajudou Então eu tô safe Né? Se o Alanzoca, que ganha rios de dinheiro Que ganha 50 mil dólares por mês Não tá puto comigo Então eu tô bem Se o Gaulês, que ganha 100 dólares Por segundo na live dele Não tá puto, então eu tô bem Agora, se a Zé Peituda Maria Decote A José Linguiça A cabeça de Cabeça de LOL E a punheta guiada De 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 ranqueada Tá puta comigo? Aí, meu amigo Ó meu xixizinho, ó Ó meu xixi Derramando pra vocês, ó Ó meu xixi Derramando pra vocês, ó Quem tem que ficar puto comigo É meu pai, rapaz Ó meu xixi Ó meu xixi Ó meu xixi